Primeira curiosidade, o significado dessas letras. O GTV foi um grande sucesso. A geração que hoje está na casa dos 30, 40 anos de idade, cresceu admirando e sonhando com esse carro. Mesmo hoje, ele continua sendo um carro muito gostoso de se tocar. Anda bem e é confortável. A carroceria de fibra de vidro e o jeitão de esportivo americano, com traseira curta e a frente longa, deixavam até quem não era motorista com água na boca. Ah, cresci sonhando em ter um. Eu era muito novo, não tinha carta, não tinha dinheiro, não podia comprar. O lançamento foi em 74, uma época em que era proibido importar carros no Brasil. Chegou até ter um ano de espera para pegar um GTV. Nessa época, a fábrica comemorava o sucesso do primeiro modelo, criado originalmente para ser um carro de corrida. Os carros da fábrica eram chamados de puminhas por causa do porte, mas isso foi só até o lançamento do GTB. Grande, com essa aparência de robusto e bom de acelerador, rapidamente ele ganhou o apelido inverso, pumão. E também não demorou a fazer fama por causa da força que tinha. 4.1, o famoso motor do Opala. Seis cilindros e 140 cavalos de potência. A máquina e o visual agressivo resultavam no tempero necessário para encarar os V8 concorrentes. Esse foi o primeiro protótipo da Puma. É o carro 0001. É um carro gostoso. Quando você acelera, você sente o motor empurrando, você sente a força. Tem um engate de marcha que muitos carros atuais não têm. É muito preciso. Entra quase que chupando a marcha. Mas o S1 não era perfeito. O calcanhar de Aquiles era a estabilidade. A gente nota que em velocidades ainda muito baixas, né? Ele já está cantando o pneu, olha só, avisando você de que você está no limite da aderência. O S2 apareceu em 78, com alterações na carga das molas da suspensão e amortecedores com nova calibragem. O motor tem uma pegada maior, ele é mais rápido. O câmbio, você nota que também sofreu algumas modificações. Mais bonito, o S2 teve o mérito de se tornar o modelo com o desenho mais popular entre as versões do GTB. A frente mudou, com os faróis duplos. Nas lanternas traseiras, uma solução muito simples, usar as da Brasília. E não é que ficou bom? O painel é recheado de instrumentos. E além do volante esportivo, o carro tinha o conforto dos bancos de couro, ar-condicionado e direção hidráulica. Itens pouco comuns naquela época. No final dos anos 80, novas férias no pedaço. A terceira geração vinha com outro nome, a MV. Foi quando a Puma foi vendida para Alfa Metais Veículos, uma empresa de Curitiba. Eles reestilizaram a GTB S2 e lançaram a MV 4.1. O Ronco Forte foi herdado pelo caçula da família. Esse é de 1991. Você nota que ele rola menos nas ruas. Ele tem uma tendência, ele tem uma característica de rolar menos. Mas o AMV é a parte triste da história. Ele foi o último representante dessa linhagem. Até o início dos anos 90, foram feitos quase 2 mil Pumas GTB. As vendas em baixa decretaram o fim do modelo. Fim? Será? Eu tenho duas S1, eu tenho duas S2 e eu tenho uma MV. E claro, emoções que um bom par de carburadores pode proporcionar.